Em ano eleitoral é assim, na roda de amigos sempre surge a política, mas nem todos tem o domínio do assunto. Você sabe alguma coisa de política? Não. Tenta se inteirar do assunto? Às vezes. Sabe o que é Congresso Nacional? Já vou falar. Alguns até arriscam um palpite, mas na hora H acabam se confundindo. O senador passa por ele primeiramente. É isso, né? Não? Como é que é? É, vai direto para a casa dos deputados. Aí lá tem a votação, pode ir para o chefe da executiva, pode voltar, pode não voltar. Tem ainda aqueles que se destacam e dão até aula. Você sabe qual é a diferença de um deputado federal para um deputado estadual? A função é que na administração dos recursos e na parte onde ele supervisiona, um é em âmbito federal e outro em âmbito estadual. Para quem ainda não aprendeu, a socióloga e cientista política explica. São senadores representantes do estado e deputados federais representantes do povo que juntos no Congresso trabalham elaborando leis, discutindo orçamento. O deputado estadual tem uma competência parecida com a do deputado federal. Ele também é um representante do povo, só que ele é um representante do povo no seu estado. O deputado, presidente, chefe do poder executivo federal, o governador, chefe do poder executivo estadual, eles vão orquestrar as políticas públicas, implementar, elaborar e implementar as políticas públicas. Este aqui parece que aprendeu a lição. O deputado estadual, no meu conhecimento, ele trabalha com a legislação de leis do estado e o federal do governo em geral. Ainda sobrou dúvida? Então saiba que é importante ficar por dentro. Quem não se interou tem que correr atrás do prejuízo. A gente está com uma eleição muito próxima e é importante escolher um representante sabendo de todas essas responsabilidades. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.